O preço da oferta turística aumentou para 17,9% no terceiro trimestre deste ano, uma subida de 1,3 pontos percentuais em relação ao período homólogo. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o alojamento e a restauração são alguns dos fatores que influenciaram a subida de preços da oferta turística em 2023. Os preços praticados em hotéis e alinhamentos turísticos no alojamento e restauração foram determinantes para o aumento do preço da oferta turística no terceiro trimestre deste ano, comparativamente com o terceiro trimestre de 2022, ou período homólogo, com os preços a dispararem para 50,6% e 20,3%. A oferta turística nestas classes registrou uma variação homóloga de 18,1%, o que responde a um aumento dos preços de oferta em 1,3 pontos percentuais. Boa Vista e São Vicente são as ilhas em que registaram preços de oferta turística mais altos. O alojamento e a restauração nestas duas ilhas chegaram a 21,4% e 17,6%. No Sal, Santo Antão e Santiago, as variações resultaram em 14,6%, 9,6% e 9,5% respectivamente. As classes de aluguer de viaturas e de serviços de entretenimento e cultura não registaram qualquer alteração nos respectivos preços neste período do ano. Quanto aos restaurantes, os dados indicam que houve um aumento de 10,5% relativamente ao terceiro trimestre de 2022 e nas atividades de cafés, bares e similares, o aumento de preços gestado foi de 14,5%. Nas pausadas e pensões, as variações atingiram 16,6% e 16,4% e os hotéis e apartamentos gestaram um aumento de 12,8%, apontando, por outro lado, que as residenciais gestaram-se um aumento ainda relativamente mais brando na ordem dos 17,8%. Ainda de acordo com a Infopress, a taxa de variação no trimestre em análise foi de 9,0% superior em 6,9 pontos percentuais à registrada no trimestre anterior, em que se situara em 2,1%. No mesmo trimestre do ano anterior, verificara-se uma variação em cadeia trimestral de 7,7%. Estes resultados são consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de alojamento. A nível das ilhas, todas apresentaram variações trimestrais de sinal positivo.